E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo extraz aqui galera, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrocolis mano, e hoje galera nós estamos aqui de novo no jogo brasileiro que o PVM, que é um dos criadores dos jogos, fez, e hoje galera eu vou estar contando aqui pra vocês um pouco da nova atualização, e mano, eu recebi a tag YouTube aqui no jogo mano, que que aí? Olha o louco, olha o Rogério, todo YouTuber mano, só clique aqui, vim YouTuber e pronto mano, valeu aí PVM, tamo junto mano, valeu pela tag velho Olha que tag bonita, então galera, estou dando uma farmada aqui no jogo, na verdade eu dei uma jogadinha de leve E hoje de manhã rolou uns update, uns update bem pequeno, que eu também vou comentar aqui com vocês sobre esses updates Então mano, já deixando aqui nesse vídeo, já se inscrevendo no canal se você não for inscrito que você vai estar me ajudando demais, 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 beleza? E lembre-se galera, que o nome do jogo está sempre na descrição do vídeo, beleza? Então que vamos então continuar aqui, os poucos dos updates que saiu aqui galera, eu recebi a tag YouTuber, tá beleza? Um update aqui pra mim né, agora a gente tem aqui ó, esse botão de expectar, ou seja, a gente consegue agora fazer expectar Com isso a gente consegue agora fazer o que mano? Fazer campeonatos, ou seja, eu já tenho que ir preparando a voz né, porque provavelmente eu vou ser o narrador Tamo junto, aí, boa, mano, eu já narrei aí as partilhas de arsenal, já narrei uma partilha de Brawl Stars Mas imagina você narrar um modo que é eliminação quase toda hora nesse jogo aqui mano, é insano vai, seria insano Tá, a gente também tem um botão de expectar, então agora dá pra gente fazer, é, dá pra gente agora fazer campeonato Eu vou pedir pro PVM, ele colocar uma configuração que esconde isso daqui ó, isso daqui, isso daqui E só deixar o botão de expectar, porque daí fica melhor pra quem tá na, pra quem vê a tela Seria da hora mano, seria da hora, vou pedir pra ele depois galera Ahn, vamos fazer aqui mano, próxima coisa é que também galera, agora a gente pode dar skip Se você for dono de algum server VIP, você também pode dar skip, beleza? Ahn, e é basicamente isso né, agora vamos tentar passar aqui Porque, calma aí, ó galera, tem uma estratégia aqui ó Ó, pronto, jogamos Ahn, agora a gente vem, sai reto Boa meu garoto Nem necessariamente você precisa pular em todos tá, porque Tá, isso daqui é o que? Isso daqui é aqui, tá, beleza, isso daqui Boa meu garoto, caímos aqui, caímos aqui Ahn, se eu pular, tá suave, então Mas acho que só eu ir reto só É, tá suave galera, dá um pulinho ali no final só pra garantir Agora é só a gente descendo aqui as escadas Tranquilamente, e a gente completou Isso aí brother, e sim mano, muito bom velho Muito bom, agora que a gente pode fazer expect Eu acho que dá pra organizar um campeonato hein mano O que que vocês acham de um campeonato aqui de... Desse jogo mano, parece maneiro Parece uma boa ideia mano, dá pra fazer Acho que dá pra... Acho que eu vou tentar organizar ali com o pessoal Pra fazer um campeonato mano E dá até pra fazer uma live organizando esse campeonato galera Será muito massa né mano Será muito massa mesmo, olha Vamos ver, então Vamos esperar aqui o próximo modo de jogo E a gente já volta, então já volto Beleza galera, vai começar aqui o próximo modo de jogo Mano, tô na esperança né, a gente pegar aqui Primeiraço lugar, a gente tá level 5 A gente já tem setecentos de gemas galera Que que é isso, vamos dar uma olhada aqui nas gemas O louco, 30k hein mano Será? Será? Não mano, vamos dar aqui uma olhada noja Poderes, não tenho interesse Vamos pegar aqui, é clássico corredor Vamos pegar o clássico corredor A blue, o halo é quanto mano? A gente tem oitocentos, tá Efeitos A blue é dois mil Efeitos, é tudo dois mil galera Então, vamos que vamos seguindo aqui galera O clássico corredor Pessoalmente eu não sou o melhor desse modo Mas a gente tem, então eu sou o melhor no drop É, só no drop mesmo Eu sou o melhor só no drop Tá, vamos que vamos aqui galera Bora que bora Bora, bora Boa meu garoto Lembrando galera Eu fiz uma votação recente lá no meu Na aba comunidade Perguntando se vocês queriam a parte 2 Daquele vídeo lá Mostrando os celulares que rodam Roblox E daí eu vou fazer a parte 2, beleza Já tô anotando aqui os celulares Que dá Os celulares que rodam Roblox É perfeitamente Sem nenhum problema Tranquilamente Vamos que vamos galera Vamos que vamos Ah não, morri, não Mano 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 Nossa, velho Meu Deus do céu Vamos que vamos Como vai ser Provavelmente vai ser no modo Eliminator Talvez ajude, né mano Talvez ajude Ah Tá, vamos vir aqui Ah Aqui Boa Ah 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 Ah, velho Não, mano Eu fiquei Eu buguei no bloco, velho O que que é isso, tá Calma, relaxa Relaxa Tem tempo Tem tempo Tem muito tempo ainda, Rogerão Vamos que vamos galera Irmão Bora que bora Pra cima Pra cima Vamos completar, velho Vamos completar o modo Corredor Eu tomei um mal ainda, galera Eu joguei isso aqui poucas vezes ainda Quer dizer O modo Corredor Eu joguei muito mais o modo Drop Do que o Corredor Ah Aqui, ó Beleza Vamos esperar desbugar Mas tem que pular Isso Ah Opa Calma Ah, mano Olha isso aqui Olha Olha isso Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, calma Vamos passar pra cá Boa Ah, ah Opa Nice, mano Nice Boa, meu garoto Vamos Vamos, time Ai, pra cima Pra cima Calma 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 Ah, ah, ah Boa Ah, 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 ah Boa, mano Que isso, mano Imagina o cara escutando o vídeo Só escutando Ah, 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 oh Tá, calma, velho Boa Tamo indo bem, time Tamo indo bem Nossa, mano É troz daqui, hein, mano Esse aqui é muito troll Calma aí Tem que ser Com calma Tá, beleza É troll, mas É troll, mano Eu não vou bater a cabeça Ah, mano Do céu Que Ah, não, tio Tá, vamos Vamos um pouquinho mais rápido Porque Ah, velho Que isso Eu tava tão perto Do meu objetivo Quero completar o negócio Ah, velho Eu tenho que completar Senão fica feio, né Senão fica feio Tá, calma, né A gente faz a descida A gente dá uma de lateral bom, né Porque lateral bom Ele geralmente faz a descida, galera Calma Boa Ah, eu acho que eu peguei Amanhã dessa parte aqui, ó Deixa eu deixar o mouse aqui Quando eu pulo, ó É, mano Acho que primeira pessoa Peguei amanhã, hein, galera Ó, em primeira pessoa Seu boneco não vai ficar bugado Então é só você acompanhar com o mouse A manha daquela ali Acho que eu também peguei, mano Porque eu tava olhando assim, ó Meio curvado Mas o certo é a gente olhar assim Já agachado, tá ligado Tá, calma Calma aí Mano, sabe qual é o meu medo? Chegar ali de novo E trollar na parte das bolinhas Tá ligado Porque senão, mano Tá bom Vamos lá Mas assim, galera Só vai ficar bom no parkour Se você praticar, tá ligado Se você não praticar Senão você não fica bom Não é tão que eu não pratico Quer dizer, praticar eu pratico Aí, boa, meus amigos Praticar eu pratico Mas eu não pratico muito Então a gente não é tão bom Ah, não, mano Meu Deus Já passei vergonha demais por hoje Então, galera O dia ficou por aqui Muito obrigado a quem assistiu Até o final Valeu, até mais E tchau Falou, fui Eau